É isso aí gente, e a música do momento é a música do meu amigo Tony Carlos Hoje ele tá residindo em Fortaleza, Ceará Ele mandou receber pra mim, foi em 2019 Ele é de Natal, Rio Grande do Norte Então eu tô ouvindo aqui meu amigo Tony Carlos Esse é o cara, viu? Essas nossas diferenças Nos machuca, nos maltrata E destrói o nosso amor Nosso caso eu vencei Não fui eu que te enganei Foi você que me enganou Agora é tarde Pra um recomeço Uma vida de tropeços Só tenho a lamentar Eu tenho pena de você Você fez com merecer Por isso não pensei em voltar Você me enganou quando dizia que me amava Mas agora acabou Vou seguir a minha estrada Isso você me ensinou Sua farsa acabou Tudo deu em nada Você me enganou quando dizia que me amava Era falso e sem valor O amor que tu me davas O que passou, passou Um cristal que se quebrou Já não vale nada Tome Carlos A voz romântica do brega Essas nossas diferenças Nos machuca, nos maltrata E destrói o nosso amor Nosso caso eu vencei Não fui eu que te enganei Não fui eu que te enganei Foi você que me enganou Agora é tarde Pra um recomeço Uma vida de tropeços Só tenho a lamentar Eu tenho pena de você Você fez com merecer Por isso não pensei em voltar Você me enganou Quando dizia que me amava Mas agora acabou Vou seguir a minha estrada Isso você me ensinou Sua farsa acabou Tudo deu em nada Você me enganou Quando dizia que me amava Era falso e sem valor O amor que tu me davas O que passou, passou Um cristal que se quebrou Já não vale nada Vamos lá O amor que tu me davas Hoje eu akan me enganou Eu amo